Se você não torce para o Sixers, você deve estar preocupado com o que esse time vai fazer nos playoffs dessa temporada. E eu vou te provar o porquê nesse vídeo. Nesse vídeo em específico, eu vou focar a minha análise em principalmente três jogadores. O Joel Embiid, o Tyrese Maxey e o James Harden. Na minha opinião, esse trio é top 13 da liga, e caso a química entre eles aconteça, pode ser o trio que vai levar o Sixers até o título da NBA esse ano, mas vão com calma. A era do Harden e do Sixers começou oficialmente algumas semanas atrás, e os primeiros jogos foram no mínimo animadores para os torcedores do Philly. Já tendo o Embiid jogando como candidato a MVP, não era nem preciso ter o Harden para assustar os adversários, mas mesmo assim eles têm o Harden, né? Nos últimos anos, grande parte da falta de sucesso dos Sixers e do próprio Embiid se deve à falta de um armador de verdade no time. Eu falo isso porque o armador que eles tiveram nos últimos anos era o Ben Simmons. O Ben Simmons até que é um bom passador, mas como criador de espaço ele figura entre os piores já vistos em toda a história da NBA. Para você ver como essa característica negativa dos Simmons afetava o jogo do Embiid, olha só essas imagens. Nota como o defensor do Simmons não se importa nem um pouco em deixar o espaço aberto para ele arremessar, e isso facilita para que os jogadores adversários façam uma defesa dupla no Embiid. Já nesse lance você vê o Embiid tentando fazer alguma coisa com três marcadores em cima dele, enquanto o Simmons cade ele, ele está lá embaixo do garrafão parado. Um armador de verdade nunca faria essa movimentação. O fato é, a vida do Embiid poderia ser muito mais fácil se ele tivesse um companheiro de equipe que fornecesse espaço para ele jogar. Espaços esses que você consegue fazer no pick and rolls, por exemplo. Porque são nessas jogadas que o adversário confunde a marcação. E é insano pensar que mesmo tendo todas essas dificuldades, ele nunca deixou de ser uma presença ofensiva insana. O único problema disso tudo é que causa um cansaço extremo no jogador, e pior ainda, lesões. Com o Tyrese jogando como um armador esse ano as coisas já mudaram um pouco, e com certeza é um grande fator dentro dessa fórmula do Embiid MVP. As jogadas de pick and roll e a abertura de espaço que o Tyrese proporcionou para o Embiid já fizeram com que ele pontuasse umas cestas muito mais fácil. Porém, com James Harden no time as coisas vão para um nível muito acima. Vamos usar aqui o Clint Capella de 2017 para exemplificar o meu ponto. Naquele ano, o Clint Capella, quando jogava ao lado do Harden no Rockets, era o jogador com maior porcentagem de arremesso de quadra convertido de toda a liga. Não porque ele estava jogando insanamente bem, mas sim porque o Harden criava espaços para ele muito facilmente. E não foi só o Clint que evoluiu jogando ao lado do Harden. O Gordon e o Ryan Anderson também tiveram a maior porcentagem ofensiva da carreira quando estavam jogando com o Barba. O que eu quero dizer aqui é que se torna muito mais fácil jogar basquete com um companheiro de time que entende muito bem a quadra como o Harden. E vale lembrar que o Harden não está machucado, não está fora de forma e não está insatisfeito com seus companheiros de time. E como ele é um jogador com tantos atributos positivos dentro de quadra, os adversários simplesmente têm medo do cara. E por isso ele atrai muita atenção nos marcadores, mais um ponto positivo para o Sixers. A diferença entre a abertura de espaço que o Harden consegue, que o Simmons conseguia, é simplesmente absurda. Notem que eu nem falei até agora das qualidades de pontuação dele. Ele é um dos melhores pontuadores em atividade, além de ser um dos melhores arremissadores de 3 da história da NBA. Como ele está dizendo, ele é o terceiro maior pontuador de 3 da história da NBA. Essa parada é impressionante. Ele consegue pontuar com layup. Ele consegue pontuar marcado. Ele consegue pontuar de longe. Ele consegue pontuar com step back. Acho que eu nem preciso falar mais nada, né? Mas eu também não podia deixar de falar desse jogador que é um dos maiores talentos da NBA da atualidade. Marque o nome dele, rapaziada, porque ele vai ser um all-star com toda a certeza. Um moleque especial. O Tyrese nessa temporada veio lutando uma média de 17.2 pontos, 4.4 assistências e 3.4 rebotes por jogo. Tudo isso jogando em um time com muitos jogadores pontuadores. E ainda vale lembrar que ele completou 21 anos há alguns poucos meses atrás. Outra característica que a gente tem que lembrar quando a gente fala dele, é o quão bom ele é saindo do pick and roll. Dos 40 jogadores que mais participam de pick and roll nessa temporada, ele é quem mais é efetivo. Ele é naturalmente bom no pick and roll. Principalmente por causa do ritmo de jogo que ele impõe quando ele sai da barreira. Sempre com agilidade e sem forçar a armeia esse burro. E na maioria das vezes, ele faz a conclusão da jogada usando uma arma mais letal do arsenal dele. O floater. O floater desse cara é simplesmente um dos melhores da NBA em momento. Ele acerta 61% dos floaters que tenta nessa temporada. Ninguém está fazendo isso nesse volume. E não são arremessos fáceis para a maioria das pessoas. Muitas vezes ele faz isso com um marcador em cima dele. O que favorece ainda para ele conseguir algumas faltas. Ele é um jogador que controla muito bem o corpo no ar. E quando ele está no chão, o equilíbrio e a rapidez dele chamam muito a atenção. Mas não vai pensando aí que ele só fica apelando para jogadas dentro do garrafão. Ele vem evoluindo muito nessa temporada no arremesso de 3. Ele pode não ser o jogador que mais tenta arremessos de 3, apenas 3.4 por jogo. Mas quando ele tenta, ele arremessa 40% dos arremessos. O que dificulta para o marcador. Porque eles pensam, será que ele vai arremessar a bola no catch and shoot? Ou vai partir para a sexta com o floater? Pois é, essa é uma dúvida que todo marcador tem quando vê o Tyrese com a bola nas mãos no perímetro. E olha que eu nem falei dos outros jogadores desse time, né? Como o Tobias Harris, o Niang, o Dan Green e nem o treinador, né? O Doc Rivers. A gente sabe que ele tem muita experiência e pode agregar muito para esse time. Com tudo isso dito sobre esse trio, se eu fosse os outros times, eu ficaria assustado.